No Brasil, as milícias estão em pelo menos nove estados. O aconteceu foi conferir como elas agem no Rio de Janeiro e em João Pessoa, na Paraíba. Mas o que é milícia? No dicionário, a palavra descreve grupos que defendem uma comunidade. Na prática, o termo tem um viés mais criminoso e retrata a ação de policiais ou ex-integrantes da corporação que usam a farda como instrumento para dominar uma região, vender serviços ou mesmo executar desafetos a sangue frio. Tudo por um único objetivo, o lucro. É uma organização a serviço do crime organizado. A milícia armada ganhando dinheiro às custas do sofrimento e da dor de muita gente. É isso aí. É um dos postos, eu acho que é o posto mais movimentado daqui de uma pessoa. Cuidado que sempre tem... É muito difícil, se não tiver uma viatura aí, vou dizer uma coisa, é uma raridade. O que essa viatura está fazendo agora? Segurança privada do posto de gasolina. Segurança privada. Com farda, armas do estado e viatura, policiais prestam serviços para empresários em horário de trabalho, quando deveriam cuidar da segurança pública. A denúncia é feita por este homem que não quer se identificar, porque tem medo de morrer. Ó a viatura chegando. Sempre tem. Essas viaturas, em tese, elas devem ficar circulando. E aquelas que ficam paradas fora dos pontos determinados, regra geral, estão fazendo esse tipo de comércio. Ou seja, vendendo segurança. Por que sempre tem uma viatura aqui? Porque aqui é do major Gutenberg a segurança. Gutenberg e nascimento. Este major é alvo de denúncias. Ele seria o chefe de um perigoso grupo de extermínio e de venda de segurança privada. Milícia. Os serviços supostamente prestados por Gutenberg se enquadram nesta categoria. Onde tem um grupo de extermínio, onde tem uma milícia armada, nós temos a presença de policiais, de agentes públicos. Sejam eles policiais civis ou militares, reformados ou da ativa, agentes penitenciários. Também nós temos o apoio e a proteção, muitas vezes, de políticos, de empresários, latifundiários. Enfim, mostrando que esses grupos de extermínio são considerados o braço armado do crime organizado em nosso país. Com 700 mil habitantes e conhecida pelas belas praias, a cidade de João Pessoa virou um reduto de milicianos, criminosos que usam a estrutura do Estado para praticar crimes. Na realidade, o que existe aqui, na grande maioria, é a segurança pública no interesse privado. Ou seja, o policial de serviço passa a atuar só numa determinada área em troca de benesses que recebe de alguns comerciantes. Gás, sinal de TV a cabo, transporte coletivo e até segurança. Para ter acesso a esses serviços, em algumas comunidades cariocas é preciso pagar pedágio para os milicianos. Quando há um vácuo de poder e poder exige expansão e não admite vácuo, então, a partir daí, surgem as disputas territoriais, surgem uma série de situações que fazem com que a própria população se sinta intimidada e passe a ser, então, joguete na mão de quem domina essa estrutura que está coagindo e está fazendo esse domínio territorial. Agora, o cara que é manhador do local e expulsa o traficante do local, esse cara não pode ser considerado um criminoso. Ele está fazendo o que o Estado não faz. Discursos como o do ex-policial André Luiz da Silva Malvar, preso pela acusação de formação de quadrilha e de chefiar um grupo de milícias na Zona Oeste, funcionam como propaganda e também conquistam a confiança de moradores. Quando se começou a perceber essa figura da milícia, inclusive algumas opiniões favoráveis, como se fossem autodefesas comunitárias, como se fossem um mal menor do que naquela época se entendia que era o grande problema no Rio de Janeiro, que era o tráfico de entorpecentes. Tinha prefeitos da época que diziam que era uma autodefesa comunitária. Existia um discurso que tentava legitimar a milícia. Então surgiu essa figura da milícia como um contraponto ao problema da criminalidade, ao problema da insegurança naquela época, que era o tráfico de entorpecentes. Assim surgiu em meados de 1979 a Liga da Justiça, a milícia mais antiga e estruturada na região de Jacarepaguá e arredores de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. Isso é um fenômeno social, é um fenômeno criminológico. Isso vem gradualmente evoluindo, né? No total, eram 20 comunidades controladas pela Liga da Justiça, que em sua maioria tinham policiais e políticos em postos de comando. Segundo o setor de inteligência da Secretaria Estadual de Segurança, 62% das áreas com milícia no Rio de Janeiro nunca tiveram a presença do tráfico. Essa legitimação da ação das milícias como um contraponto ao tráfico é uma balela. O que nós vemos realmente são milicianos se estabelecendo em determinadas comunidades e vendendo serviços. Inclusive o tráfico seguindo nessa mesma esteira. No Rio de Janeiro, esta imagem de homens do bem veio por terra quando uma equipe de jornalistas foi torturada por milicianos na favela do Batam, em Realengo. A sociedade acordou para o problema. O que acabou gerando, inclusive, o Tropa de Elite 2, o filme. E hoje esse é um debate nacional, né? Hoje esse é um debate que ninguém mais publicamente defende as milícias. Então está consolidada a identidade da milícia como um grupo criminoso e mafioso. Claro, você está com quem? Você está sozinha? Calma. Falando com quem, piranha, no telefone. Olha essa porra aqui. Calma, calma. Vamos fazer uma minha aqui. Calma, 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 calma. As grandes áreas de concentração de homicídios coincidem com as áreas de atuação das milícias. Isso nós mostramos no relatório da CPI. Mostramos que são grupos extremamente violentos e que trabalham em cima da extorsão direta de moradores pobres dessas áreas. Então isso ajudou muito na mudança de opinião sobre as milícias. Como todo bom negócio, principalmente na área de crime organizado, o crime é um negócio, o objetivo é lucro. Então as oportunidades vão surgindo, conforme a sociedade vai evoluindo, esses grupos também vão evoluindo, sempre com foco na busca de lucro. A hora que o tráfico de drogas for mais lucrativo do que as atividades que eles têm, pode ser que se verifique a presença do tráfico nas áreas de milícia. Não é possível imaginar que a população tenha que escolher qual grupo criminoso é melhor de estar dominando aquele território. A população não tem que escolher entre tráfico e milícia. A população não tem que escolher entre tráfico e milícia. Legenda por Sônia Ruberti